O deputado Eduardo Botelho tomou uma medida profundamente democrática e prorrogou o prazo de inscrição para a vaga de conselheiro no TSE. Então a inscrição pode ser feita até terça-feira, para ninguém julgar que foi atropelado pelos fatos. Isso foi divulgado, então esse é um posicionamento democrático do deputado Botelho. Segundo detalhe a ser considerado, as entidades de controle estão exigindo indicação de conselheiros ficha limpa. Tem uma entrevista importante do presidente da Associação do Ministério Público, o promotor Roberto Turim, dizendo o seguinte, uma forma de cobrar a Cebela Legislativa para que sejam indicadas a vaga no Tribunal de Contas, pessoas que tenham requisitos como ser ficha limpa e possuir formação. na área jurídica, contábil ou administração financeira. A mesma campanha, lembra Turim, foi utilizada em 2010, quando Janete Riva, esposa do deputado Riva, foi indicada para ser conselheiro. Ocorre que, dois pontos, ter formação na área jurídica, contábil ou administração pública, é um requisito que fala assim, ter notório saber em administração pública, na área jurídica ou contábil. O Supremo Tribunal Federal já regulamentou isso, que não precisa ter diploma nessas áreas. Aliás, historicamente, nós já tivemos ministros do Supremo Tribunal Federal que não eram formados em direito, que não tinham curso superior e foram ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão aqui, apesar de ser uma exigência dos órgãos de controle de Bato Grosso, ela não encontra amparo nas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser indicado um parlamentar que não tenha curso superior. E aí eles vão justificar a forma da indicação da ficha limpa. Aí fala que a Constituição exige conhecimento notório com 10 anos de experiência e reputação alibada. Ela exige conhecimento notório e reputação alibada. 10 anos de experiência, não tem essa exigência na Constituição da República. E no final da tarde de ontem, o deputado Silvio Fávero, do PSL, que é da base governista, que é um parlamentar muito ligado ao Taviano Piveta, ele acabou dizendo o seguinte, a base do governo tem preferência pela indicação do Maxi Russe. Maxi Russe vai ser o indicado da base do governo. A base do governo tem maioria na Assembleia. Inclusive o Silvio Fávero está dizendo que vai indicar o Maxi Russe para ser o conselheiro do Tribunal de Contas. O Maxi Russe até agora estava quietinho, mas ele passa a ter grandes chances a partir dessa declaração e desse posicionamento.